Já reparou a beleza de uma coroa, um símbolo, uma joia que sempre foi colocada sobre a cabeça de reis e rainhas. Observe como ela é formada por pedras de várias origens e é isso o que faz ela ser tão linda e preciosa. Do mesmo modo, temos uma coroa espiritual, não exatamente uma joia, mas um grupo de entidades das mais variadas origens que nos assessoram o tempo todo em nossa vida. É esse grupo que chamamos nossos guias e serão aqueles que vão nos ajudar a cumprir nossas metas, aquelas que firmamos antes do nosso nascimento. Ser apenas na Umbanda é que vamos conhecê-los. No Brasil há duas grandes religiões e uma doutrina, que são mediúnicas, o candomblé, o espiritismo e a Umbanda. Nesses três, incorporar e trabalhar com espíritos é uma rotina, mesmo que para o candomblé, alguns creem que incorporem forças da natureza. Contudo é fato, incorporamos. No candomblé, incorporamos unicamente nosso orixá. No espiritismo, todo e qualquer espírito. Alguns chegam apenas para a doutrinação. E na Umbanda? Em alguns terreiros, há seções semelhantes às espíritas, mas na maioria isso não acontece. Nesses outros terreiros, os guias limitam as incorporações unicamente a eles. Mas, resumidamente, na Umbanda, vamos incorporar um grupo limitado de espíritos. Um deles será aquele que chamaremos dono da coroa ou da cabeça, o guia, que será o principal e que coordena todo o grupo. Essa entidade será como se fosse o nosso anjo da guarda, podendo ser um caboclo ou preto velho unicamente, de acordo com as orientações daquele terreiro. Será ele que vai se manifestar quando fizermos o amassi, confirmando seu comando. E quantos serão? Os caboclos poderá haver mais de um. Um ou mais Exus, nunca devendo passar de dois. Um preto ou preta velha, e uma entidade que se manifesta em Cosme e Damião, ou na linha Diori. Certo é que haverá médiums que querem incorporar sem limites, mas nem vamos comentar. Esse agrupamento será a nossa coroa espiritual, um grupo de entidades que são diretamente responsáveis por nossos trabalhos na Umbanda, agindo ativamente para o nosso progresso espiritual no cumprimento de nossos compromissos. Mas só eles mesmo. Alguns médiums poderão ter outras entidades, como aquelas que pertençam à linha do Oriente, com entidades curadoras, doutrinadoras, que chegarão em dias especiais. Em outros estados do Brasil, poderão chegar encantados, semirombas, boiadeiros ou até marinheiros, mas deixaremos em aberto, já que não acontece com todo o mundo. Essas outras entidades normalmente chegam conforme os trabalhos daquele terreiro, que terá giras especiais para a chegada dessas entidades. Assim, o médium será estimulado a permitir a chegada de um deles, que nem sempre nasceu ao lado do médium, mas foi incorporado pela necessidade de sua presença ali. Comum mesmo o será. Caboclos, pretos velhos, eixus e crianças serão os agrupamentos principais, daqueles que respondem por nós, junto à espiritualidade maior. E se decidirmos ir para outra religião ou doutrina? O que acontecerá com meu eixu? Meu preto velho? O caboclo? Deixarão de ser nossos guias? Vão cuidar de outras pessoas? Não, nascemos ao lado deles e estarão conosco sempre. Mesmo que não se manifestem do modo como os conhecemos, poderão perfeitamente tomar outra roupagem para chegarem. Lembremos que para um guia de luz, não importa o ritual, o país, os costumes que venhamos a pertencer. Para espíritos, assim, vão se adequar ao lugar e continuar cuidando de nós. Se pertencermos a outra orientação mediúnica, lá veremos nosso caboclo preto velho se manifestando, como um orador, um doutrinador, um médico espiritual. Isso não importa. Quanto à coroa, aquela que já falamos em nosso vídeo 161, quando falamos de coroamento de médium, quando completa um ciclo dentro de nossos terreiros, será outro assunto. Nesse, falamos do conjunto de entidades que nos cercam, aquelas que nascemos, morreremos e, quem sabe, vai nos acompanhar por incontáveis vidas. E, com certeza, muito mais preciosos que qualquer coroa de rei, serão nossos guias, a coroa que zambi, que Deus, nos firmou. Nossos amigos invisíveis, que nos inspiram, nos comandam, nos consolam diante dos sofrimentos que nos estimulam nos bons caminhos e que nos fazem desviar nas rotas perigosas de nossas vidas. Uma bênção que Deus colocou ao nosso alcance. Então, como não reconhecer tamanho amor por nós? Gostou? Dê like e compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo curtinho, cheio de real conteúdo, feito unicamente para você. Até a próxima!